Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walk in Aircraft, aqui é o canal para você mais vídeos E bom galera, dessa vez estou com mais vídeos de Minecraft Seguinte galera, hoje estou trazendo o serve da Skyrise aqui para vocês galera Bom galerinha, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, tá pessoal? Deu apresentando o serve aqui para vocês É só deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ok galera? Não apenas se inscrevam, mas acompanhem o vídeo aqui do canal E bora lá Bom pessoal, primeiramente quero lembrar que para vocês que serve aqui Serve tanto para pirata quanto para original, tá pessoal? Eu vou deixar o IP dele aqui na descrição, é claro né? E pessoal, lembrando que serve aqui na minha opinião, tá pessoal? É o melhor que tem para pirata e original, né? Pode ser que você conheça outro que seja melhor que isso aqui e ache, tá pessoal? E por isso que eu quero deixar bem claro que é na minha opinião, ok galera? E eu sei que vai ter gente aí, né? Que já conhece o servidor aqui, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para o pessoal que não conhece, ok galera? Então tentem entender aí e é basicamente isso E bom galera, eu vou jogar uma ou duas partidas aqui, né? E conforme eu for jogando, vocês vão perceber que essa serve aqui parece muito com o serve aí, né? Que é bastante famoso, que é só para o original, né? Que o nome dele é Hypixel galera Eu acho que bastante gente vai perceber, né? Que parece muito E é basicamente isso, tá pessoal? Eu vou jogar aqui uma ou duas partidinhas para você ver como é que é E já volto galera Eu vou entrar aqui numa partidinha Esse servidor aqui vive lotado galera Então vai demorar um pouco para eu entrar aqui numa sala Então quando eu entrar, já volto Beleza galera? Voltei aqui, né? Como vocês podem ver pessoal, consegui entrar aqui numa partidinha E vamos ver se eu dou sorte Bom galera, quem já é inscrito no canal já sabe, né? Que eu só jogo aqui nesse servidor E a galera curte pra caraca os vídeos, né? E então espero que você goste Beleza, né? Vou colocar aqui as coisas de boa Ótimo, vou coisar aqui rapidão galera Para a gente poder roxar rapidão E é basicamente isso Galera, novamente eu volto a falar Não esqueça do like aí, se inscrever no canal Que ajuda muito, tá pessoal? Beleza, basicamente isso, né? E bora lá Tá, já tem um maluco ali, né? Tem um maluco ali tentando se matar Vou tentar derrubar aquele, conseguir, beleza? Ótimo, vou tentar pegar as coisas aqui desse baú galera Vai, beleza Opa, peguei enderpull galera Já, ótimo Já é uma coisa ótima Tá, né? Peguei uma espada aqui, boa Também, ó Já vamos matar esse maluco aqui já galera Beleza, de boa Já vamos matar Já morreu parceiro Beleza, já matamos Olha o capacete aqui E é só isso que ele tinha galera Tá, ótimo Vou matar esse maluco aqui também galera Vou tentar matar ele Beleza Ai meu Deus do céu Caraca galera, eu vou morrer Meu Deus, é hack galera Meu Deus Dá pra perceber galera Que aquele era hack Meu Deus, para de bugar Meu Deus, eu não fiquei bugado dentro da parada Meu Deus do céu galera Caraca, enderpull me salvou Tá, mas enfim Vou continuar aqui Vou ver se tem alguma coisa aqui né Tomara que não tenha nenhum maluco aqui Porque senão eu vou morrer Na primeira Beleza Peguei um capacete P4 aqui galera E espero que nenhum maluco Entra aqui agora Tá, basicamente isso A gente tem que ter bastante cuidado Ótimo né Eu acho que ninguém rushou pro fish na real velho Opa, massa dourada Meu Deus Come, come, TG Come, 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 come Beleza Come, 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 come Meu Deus do céu Acho que já tá vindo um maluco pra cá já galera Meu Deus Caraca velho Isso não é nada bom Ótimo Consegui pegar algumas coisinhas aqui galera Acho que a gente vai ganhar galera A gente tá bem fortinho Não sei, não sei, não sei galera Acho que a gente vai ganhar né Vou tentar matar aquele maluco ali Só que antes vou esperar minha vida regenerar E é basicamente isso Tá Acho que é o que eu vou atrás daquele maluco ali galera E vou tentar matar ele Fui galera Fui galera Vai morrer parceiro Vai morrer parceiro Já matei Já matei Já matei Já matei Beleza galera Consegui matar né De boa Vou comer aqui a maçã Beleza Beleza galera Agora vem aqui ó Já mata ele já Já mata ele Beleza 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 galera Vamos matar ele de boa Ótimo Ótimo Vamos ganhar galera Vamos ganhar Vamos ganhar o cara Que tá difícil galera Tá difícil mas vamos ganhar o cara Beleza galera Ganhamos GG Nós galera É isso aí pessoal Bom Bom galerinha Foi basicamente isso Não 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 galera Na verdade eu vou jogar uma partida né Que essa partida foi legal E eu tô empolgado E bora pra próxima pessoal Beleza Já volto Beleza galera Voltamos aqui né Como vocês podem ver galera Como vocês puderam ver na última partida A gente acabou ganhando né Na real eu achei que ia acabar morrendo galera Porque o maluco também tava fortinho Mas é basicamente isso né Acabou que a gente ganhou Tá beleza De boa A gente vem aqui ó Já pega as coisas aqui já Nesse baú aqui de baixo Ótimo De boa Beleza E a equipe aqui já galera A gente já sai rushando pro fist já né Pra ficar boladão Pra pegar os itens Antes que o maluco chegue lá né Ótimo A gente coloca o bloco aqui ó Beleza De boa Ótimo Com cuidado pro maluco não tentar atacar ovo na gente Ou algo do tipo Beleza A gente já corre aqui ó Com cuidado O maluco ali também já tá rushando Só que ele vai rushar primeiro que eu não parceiro Beleza galera Conseguimos rushar aqui de boa Agora vamos ver se a gente consegue pegar as coisas lá do baú Antes dos malucos Beleza Vamos ver o que tem aqui Porção de speed e espada boa Beleza Vou tacar essa porção aqui em mim Já vou ficar com essa espada aqui na mão Vou pegar essas coisas aqui Beleza Caraca Eu achei que já tinha algum maluco aqui galera Tá beleza A gente acabou pegando né Ótimo Vou colocar esse peitoral aqui O peitoral P4 Isso é muito bom Ótimo Galera Mano Só tá vindo coisa boa galera Acho que a gente vai ganhar hein Acho que a gente ganha essa aqui Mano maçã dourada e tudo galera Caraca mano Tá vou colocar essa maçã aqui Já vou comer uma aqui Porque é onde os malucos mais se reúnem aqui galera Tá e eu não quero morrer agora né Beleza Já tô equipadão galera Já tô fortinho pra caramba Agora vou atrás dos malucos Cadê os malucos? Tá Tá vindo aqui galera Vou matar ele agora né Beleza de boa Já vai morrer parceiro Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu parceiro Já morreu Já morreu Já morreu Beleza Só aceita Só aceita Tá beleza Já matei também Já matei também Meu Deus do céu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Já morreu parceiro Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Você também vai morrer parceiro Caraca galera Vamos fazer um triple kill aqui hein galera Já matei hein Caraca Matei 3 galera Beleza Espero que tenham gostado E eu toquei a porção sem querer E beleza Acho que a gente ganha galera Falta só mais um galera Falta só mais um Caraca velho Tá onde tá esse maluco Se só mais um a gente ganha galera Caraca Será que a gente vai conseguir Ganhar duas partidas seguidas galera Caraca Se eu ganhar essa aqui Eu vou ficar muito feliz Na moral velho Vou tocar essa porção de espírito em mim E ali galera O maluco ali Meu Deus Vamos matar galera Ai meu Deus Meu Deus do céu Vamos matar ele Vamos matar galera Vamos matar Vamos matar Vamos conseguir galera Vamos conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir GG galera Ganhamos duas partidas seguidas Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ok galera Não apenas se inscrevam Mas acompanhem o vídeo aqui do canal São vídeos toda semana De segunda a sexta Entre as 5 e as 8 da tarde Então não percam É só isso galera Muito obrigado Teste do vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau